Calma aí, somar um pouquinho, acho que aqui tá ok né? Salve tropa, e aí tudo na paz com vocês meu povo? Seguinte, no vídeo de hoje nós iremos conversar um pouquinho sobre a Sony A6400. Será que essa câmera ainda vale a pena em 2023? Ou será que ela já está ultrapassada para o que a gente tem no mercado? Recentemente eu fiz um teste no meu perfil do Instagram e vou confessar para vocês que eu fiquei muito surpreso com o resultado. Comparei as imagens da Sony A6400 com as imagens da minha fx30. Na verdade nós estamos falando de quase R$8.000 de diferença entre uma câmera e outra. A Sony A6400 a gente encontra aí no mercado por R$5.000. Fora do Brasil até uns R$4.800, mas aqui né? Pelo menos umas R$6.000 de umas. Mas estamos aqui para falar de preço, estamos aqui para falar da câmera em si. Colocando as mesmas configurações, gravando em ambas em H.264, que é o formato XAVC-S da Sony, utilizando a mesma lente que foi a 18-35 da Sigma em f1.8, igual esse daqui que vocês estão vendo agora, bastante de soque de fundo. 4K 24 fps e o mesmo balanço de branco que foi em 5.600 K. Muita gente não conseguiu acertar qual que era a da A6400 e qual que era a imagem da fx30. Isso me preocupa ou me deixa feliz, né? Porque assim, era para ter muita diferença no material final, não? Mas eu gostei tanto do resultado e também da interação de vocês lá no meu Instagram, que eu resolvi fazer esse mesmo teste aqui no YouTube. Então vamos fazer alguns takes aqui pelo meu apartamento e vamos colocar cena lado a lado e eu quero ver se vocês conseguem descobrir. No final do vídeo, deixa aqui nos comentários quantos deles vocês acertaram e quantos vocês erraram. Bom, vamos para as configurações que nós iremos utilizar nas duas câmeras, tá? O formato vai ser o XAVCS, que é o H.264 em 4K, 24 fps. Velocidade do nosso aberturador vai ser 1,50. Já a abertura da nossa lente, isso vai variar de acordo com o ambiente. O nosso ISO vai ser 800 e o perfil de cor que a gente vai utilizar nas duas câmeras é o S-Log3 e o modo de cor vai ser o S-Gamut 3.Cine. O balanço de branco vai ser 5.600K. Deixa eu ver, já falei da abertura, velocidade do aberturador, ISO, o balanço de branco e o perfil de cor. Acho que é isso. Bora para os testes. Ah, e um ponto muito importante que vale a pena ressaltar é que ambas as câmeras são de sensores APS-C, mas a 6.400 grava em 420, 8 bits, enquanto a FX30 grava em 422, 10 bits. Então a profundidade de cor da FX30 é bem maior do que a 6.400. A profundidade de cor da FX30 é bem maior do que a 6.400. A profundidade de cor da FX30 é bem maior do que a 10.700. Maravilha, senão você vai ter o seguinte ao lado da things pra as emoções. A profundidade de cor da Q&A 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 Put me closer Take my love, don't waste it Even though I told my way Made a chance, my mind racing What else I had to do, girl, I pray for you I only want you, yeah I only want you I only want you Put me closer E aí, será que a 6400 ainda vale a pena em 2023 Ou será que ela está ultrapassada Comparado com as outras câmeras do mercado Dando a minha opinião, acho que assim O comparativo no Instagram foi muito mais difícil Até porque a gente trabalhou com duas cores lá Era branco da mesa e da parede E preto da... Da minha lente Então ficou muito mais fácil de equilibrar as duas cenas Tanto da FX30 quanto da 6400 Mas e quando se trata de um cenário em si Ou quando envolve pessoas, que no caso eu me filmei Será que essa câmera ainda responde a altura das grandes câmeras do mercado? Isso que a gente está falando de uma câmera cine É uma diferença de quase 8 mil reais No meu ponto de vista, a 6400 sim Ainda é uma câmera muito válida Em 2023 Não só pelas imagens que vocês viram Mas pelos recursos que ela oferece A 6400 grava em 4K 24 e 30 fps Em Full HD ela grava em 24, 30, 60 e 120 fps Tem o modo LR Em algumas câmeras está modo S e Q Que é um modo onde você consegue fazer slow motion direto na câmera Então o seu arquivo, ele não precisa de manipulação Ele já vem pronto E você consegue também fazer time lapse E fora os outros recursos de fotografia Isso aqui a gente está falando só de vídeo Investir nela com certeza é uma boa escolha Principalmente se é a sua primeira câmera no audiovisual Então é isso O vídeo de hoje vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se ficou alguma dúvida Deixa nos comentários aqui embaixo E quem sabe o seu comentário pode virar tema para um próximo vídeo Fechou? Eu vou ficando por aqui Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau